Vem, bacalhinha, madrão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, alegria de goi, ó, é curtir o verão. Vem, bacalhinha, madrão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, alegria de goi, ó, é curtir o verão. Vem, bacalhinha, madrão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, alegria de goi, ó, é curtir o verão. Vem, bacalhinha, madrão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã. Vem, bacalhinha, madrão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã. E aí Opa! 1, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 Tchau, tchau, tchau.